Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos subir a nossa primeira máquina virtual aqui no OpenStack. Se você tá curtindo essa série de vídeos, deixa seu like, deixa seu comentário aí, comenta uma sugestão de vídeo de repente e ajuda compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Isso ajuda muitas outras pessoas a encontrarem o canal e consumir também esse conteúdo de qualidade. Beleza? Então vamos para o dashboard aqui e nós vamos subir a nossa primeira instância. E para subir uma instância, cara, é muito simples. É só você clicar aqui em Launch Instance. Isso, vamos tentar comparar isso com você fazer todo o procedimento manualmente, utilizando aí um Maiso, Next Next lá no VMware e colocar na rede e tudo mais. Como é fácil fazer isso aqui? Então você vai colocar aqui o nome da sua instância. Então, ah, vou colocar aqui 4f Instance, tá? Vou criar uma só, poderia criar mais de uma. Qual vai ser a imagem que eu vou utilizar? Então, por exemplo, eu posso usar uma imagem, posso usar um volume. Se eu tiver um volume pronto já com o sistema, eu posso simplesmente apontar esse volume aqui. No nosso caso, a gente quer uma imagem, tá? A gente quer deletar o volume quando a gente deletar a VM. Então, deletar a VM, deletar o volume junto. É, aqui qual vai ser o tamanho do volume? Dependendo da imagem, você vai ter que mudar. Por exemplo, nós criamos algumas imagens aqui. É, se eu não me engano, o CentOS, ele pede um tamanho específico, mas eu não tenho certeza. Vamos colocar aqui o CentOS. Então, você clica nesse botãozinho do lado, ele coloca a imagem pra cima. Colocar a imagem pra cima é essa imagem que a gente vai utilizar, que é o CentOS Latest. Vou dar um next. Aqui ele vai definir qual é o hardware que a gente pode utilizar. Nesse caso, a princípio, a gente pode utilizar todos. Vamos ver se a gente consegue pegar algum que ele pede um hardware específico. Vou botar aqui a do Debian. Ó, se a gente for aqui em flavor agora, você pode ver que algumas estão com esse aviso. Isso informa a nós que a gente não pode usar esse flavor. Por exemplo, esse aqui a gente poderia usar. Possivelmente porque eu coloquei um limite de disco lá. Ah, essa imagem precisa de um disco de pelo menos tanto de tamanho. E aí ele bloqueia alguns flavors pra nós. Então, ah, vou usar esse flavor aqui. Eu seleciono qual que é o flavor. Next. Aqui eu caio na rede. Vou colocar na minha rede privada, aquela que a gente criou na nossa aula sobre Neutron. Ó, só seleciono ela. Aqui o Security Group, ele tá no default. Se eu quisesse criar algum outro, poderia criar também. E aqui no KeyPair, eu coloco qual o par de chave que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, eu já criei aquele par de chave com base na minha chave pública que eu tenho localmente. Eu coloco ela ali e dou um Launch Instance. Se tudo funcionar normal, ele vai mudar o status aqui e ele vai chegar no status Ready, onde ele vai estar tudo pronto e vai estar funcionando sem problema nenhum. Já vai estar com o IP assinado. Você pode ver que ele já pegou um IP aqui dentro do Range que a gente definiu lá no nosso barra 24. Na rede privada, ele já pegou um IP. E se você olhar aqui também no Volumes, ó, ele já foi criando um volume e esse volume tá sendo utilizado por essa VM, utilizando aqui um volume LVM, tá? Vou voltar aqui na instância e vamos ver se ele vai criar. Aqui ele tá em Build ainda, vamos aguardar pra ver o status. Beleza, terminou aqui. PowerState ficou aqui em Running, Status, Ativo. Já pegou o endereço IP, tá tudo funcionando. Já subimos uma VM e ela está totalmente funcional, tá? O que é muito louco, né? Se eu pegar esse endereço IP e tentar pingar ele... Isso aqui não funciona justamente porque ele tá numa rede isolada e essa rede isolada o nosso equipamento não consegue chegar até lá. É aí que entra o caso de ter um IP flutuante. O IP flutuante ele é um ponto de acesso, é um IP público e você consegue acessar esse IP flutuante e ele redireciona pra dentro da rede privada, né? Que é a que a gente criou. Então isso aqui a gente vai ver depois na parte prática. É... Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que o volume que foi criado, se você der um LVS, ele mostra todos os volumes do LVM. E aqui ele tem vários volumes, ó. Se você pegar aqui em Volumes, ele tem um ID específico, certo? Ó, vou entrar aqui no nome e ele deve ter um ID, que é esse cara aqui. Então se eu pegar aqui o DE59, ele tem um volume aqui DE59 que ele acabou de criar um tamanho de 10 GB. Então o Cinder, que é o cara do volume por trás, ele tá usando o LVM como back-end e ele gerencia essa criação de volumes automaticamente pra nós. Isso facilita muito o gerenciamento, tá? A gente também pode subir um AVM pela linha de comando. Então vamos subir um AVM mais leve agora. Vamos subir uma imagem do Syros, que é uma imagem mínima, extremamente leve, tá? Pra criar uma AVM, eu utilizo OpenStack Server Create. E aí você vai ver muitas opções que a gente pode estar selecionando. Como, por exemplo, a gente pode definir se a gente vai usar um volume, uma imagem específica, um flavor específico, um security group específico, o key pair que a gente vai estar utilizando, tá? É, e basicamente isso é de importante. E claro, uma network, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai precisar listar todas essas informações. OpenStack, VolumeList, pra pegar o volume. Aliás, aqui a gente não vai utilizar o volume porque ele vai criar automaticamente, né? Então, ImageList, OpenStack, FlavorList. Então a gente vai usar a imagem do Syros, que é essa aqui. A gente pode utilizar tanto o ID quanto o nome da imagem, por isso que eu estou listando, porque eu geralmente não me lembro aí dos nomes. Vamos precisar também de uma network. E o security group a gente pode deixar o default, tá? Ou a gente pode criar algum security group separado, mas vamos deixar... Vamos criar um security group, na verdade. Vamos vir aqui, network, security group. Vamos criar aqui um novo security group, que vai ser o 4fsg. Tá? Vamos criar um security group. E esse é o cara aí que a gente vai estar utilizando. Ah, tudo isso aqui está sendo feito no projeto demo. Eu troquei aqui... Eu troquei aqui agora para o projeto admin, e a gente vai criar um novo security group aqui. 4fsg também. Que vai ser aí o 4fsg também. Create security group. Beleza. Criamos um security group. É esse cara que a gente vai utilizar aqui. Tá? Então... Vamos pegar aqui a imagem do Syros. O hardware pode ser bem menor. Acho que 256 de run aqui já é o suficiente. Então, de repente, aqui esse que tem o Syros 256 já é um flavor legal. Então, OpenStack. Server. Create. Menos menos. Flavor. Vamos colar o nome aqui. Menos menos. Network. Vai ser o 4f private. Imagem. Vai ser o Syros. Então aqui, menos menos. Image. Vamos colocar a imagem do Syros. E eu teria que pegar também o Kiper. Se eu voltar aqui no dashboard, eu vou ver aqui qual que é o nome do meu Kiper. Então, esse aqui. Kiper Vagrant. Então, menos menos. Kiper. E aí, o nome da VM. Então, Syros. 4f. Syros. Tá? Então, vou criar um servidor com esse flavor nessa rede com essa imagem e com esse Kiper. Ah, e vamos colocar também o Security Group, tá? Então, menos menos. Security Group. 4fsg. Opa! Não reconheceu o Kiper. Kiper. Vamos lá. Kiper. Keyname. More than one Security Group exists with name sg. Então, ele tá pegando os dois nomes, porque eu criei um no projeto demo e um no projeto admin. Aí, beleza. Eu preciso vir aqui no demo e deletar esse Security Group, tá? Beleza. Então, agora eu não tenho mais um Kiper, aliás, um Security Group duplicado. Eu deletei do demo. Agora eu tenho no projeto admin. E eu vou só dar um ok aqui. Ele deve criar o servidor. Então, beleza. Deve estar no status de build. Eu vou aqui no compute instances. Então, já tá em Active, já subiu e já tá tudo funcional, já pegou o endereço IP. Beleza, pessoal? Então, essa é a forma de criar uma instância. Tanto pela linha de comando, quanto pelo dashboard. A grande sacada aqui é que a gente tá conectando todos os serviços. Conectando o Nova, o Neutron, o Glance, o Cinder, fazendo com que eles se comuniquem pra criar uma VM de uma forma extremamente simples e escalável, né? Então, é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aí. Um grande abraço e tchau!